Uma canção que fala o que não se pode ver E o que não se pode tocar Pode se sentir e expressar Criança que explora a vida e o universo Como tequeiro, como tequeiro Livre, leve e integral Gente simples que olha para o coração Respeitando o espaço de vida De cada um dos irmãos Criança que escuta o vento soprar E faz balancear, balancear Num cipó da floresta Eu que cresci dentro de um ventrecito E saí pra conhecer-me a mim Como uma flor sai do seu broto na primavera Gosto é do que é simples e sincero E rezo profundamente Para que se queime as impurezas E perdure o amor e a paz Que meus pensamentos sejam novos e dinâmicos E uma fina luz estreita Seja certeira ao falar de amor Uma luz em espiral Encontrei no bosque E me falou Que tudo que se encontra no caminho Até o espinho Até o espinho É pra aprender Comigo mesma Uma luz em espiral Encontrei no bosque E me falou Que tudo que se encontra no caminho Até o espinho Até o espinho Até o espinho Até o espinho É pra aprender Comigo mesma Então não se lamente por nada E abra Abra e abra Sua mente para o agora Aqui Então não se lamente por nada E abra Abra e abra A sua mente para o agora Aonde você chegou E quem nessa vida te ajudou As forças da natureza Aonde você chegou E quem nessa vida te ajudou As forças da natureza Quem pode cantar que cante Quem pode dançar que dance Quem pode falar Que fale de amor Quem respira Respira em profundo O ar de nossa mãe terra Quem pode ver Contemple a selva Seus animais e vegetais Quem pode pintar Que pinte belas flores E que amem os amores Enquanto os humanos Estiverem na terra Uma canção que fale O que não se pode ver E o que não se pode tocar Pode se sentir e expressar Criança que explora A vida e o universo Como tequeiro Como tequeiro Livre, leve e integral Gente simples Gente simples Que olha para o coração Respeitando o espaço de vida De cada um dos irmãos Criança que escuta Criança que escuta O vento soprar E faz balancear Balancear Num cipó da floresta Eu que cresci Eu que cresci dentro De um ventrecito E saí Pra conhecer-me a mim Como uma flor Sai do seu broto Na primavera Gosto é do que é Simples e sincero E rezo profundamente Para que se queime as impurezas E perdure o amor E a paz Que meus pensamentos Sejam novos e dinâmicos E uma fina luz estreita Seja certeira Ao falar de amor Uma luz em espiral Encontrei no bosque Me falou Que tudo que se encontra No caminho Até o espinho Até o espinho É pra aprender Comigo mesma Uma luz em espiral Encontrei no bosque Me falou Que tudo que se encontra No caminho Até o espinho Até o espinho É pra aprender Comigo mesma Então não se lamente Por nada E abra Abra E abra A sua mente Para o agora Aqui Então não se lamente Por nada E abra Abra E abra A sua mente Para o agora Aonde você chegou E quem nessa vida Te ajudou As forças As forças Da natureza Aonde você chegou E quem nessa vida Te ajudou As forças Da natureza Quem pode cantar Que cante Quem pode dançar Que dance Quem pode falar Que fale de amor Quem respira Respire profundo O ar de nossa mãe Terra Quem pode ver Contemple a floresta Seus animais E vegetais Quem pode pintar Que pinte Belas flores E que amem Os amores Enquanto os humanos Estiverem na terra